Fala aí maromba da suavidade, se você tá aqui já me dá aquela moral, se você ainda não é inscrito já se inscreve aqui no canal. Agora fica aí com os confrontos do Cheru Classic galera. Se inscreve no canal. Só dois lugares. Quartar turn to your right. Ladies, please face the back. Walk towards the back line. And face forward and walk back. Great job ladies, congratulations. You may exit the stage. We'll come right back with the finals. Só dois lugares. The second place by Black Pharma. It's for the atleta number four hundred thirty-nine. Felicidades, Daniele. The winner is... The winner is... The winner is... Patrocinado por Lander Fifth y Cheru Classic. Es... La concursante número cuatrocientos cuarenta y dos. Jacqueline Huesca Ríos de México. 描ll 피... Uh... Lil Ryan Brothers. A- A- De- ... Transcrição e Legendas Pedro Negri